Olá pessoal, eu sou o Silvio Vão Max e hoje eu venho trazendo aqui um dos melhores apps de câmeras para o Android Então vamos nessa O primeiro aplicativo é o Simera O Simera tem mais de 200 milhões de usuários e além dele ser uma câmera, ele é também um editor poderoso para embelezar fotos e editar também O Simera é o melhor editor e criador de colagens Você pode editar com filtros, câmeras, efeitos, image crops, adesivos, colagens fotográficas, grade, layout, molduras, maquiagem virtual Câmera mágica de beleza, Photoshop, textos, bordas, frame art, opção de alta resolução, até memes, face pop E além de você se divertir com amigos e compartilhando as suas edições em redes sociais O aplicativo ele contém uma vasta função de filtros e efeitos e de pura edição Além de ele ser uma câmera que já entrega você para fazer edições e ainda você pode fazer molduras em vídeos e muitas outras coisas também Ele tem mais de 130 filtros diferentes, efeitos especiais para um resultado profissional E ainda tem mais de 7 fascinantes diferentes lentes para câmeras Então ele é um ótimo, incrível câmera Além de ele ter opções de anti-shock, temporizador, disparo de toque e outros full sync Que são coisas assim que já estão presentes em muitas câmeras Além de conexão Bluetooth disponível para selfie sticks com controle remoto O segundo aplicativo é o Camera FV5 O Camera FV5 é um aplicativo de câmera profissional para dispositivos móveis Que coloca manuais DSLR-like, controles na ponta dos dedos Sobre medida para entusiastas e fotógrafos profissionais Com este aplicativo de câmera você pode capturar as melhores fotografias materiais Para que você possa processá-las mais tarde e obtê-las resultados impressionantes O único limite é a sua imaginação e criatividade Ele tem todos os parâmetros fotográficos ajustáveis e sempre à mão A compensação de exposição, ISO, modo de medição de luz, modo de foco, balanço de branco e modo de programa Ele também pode ver o tempo de exibição, uma abertura e para de exibição Com as configurações de EV e delimitam em tempo real Também tem a completa exposição bracket verdadeira E limitado para espaçamento 3 a 7 frames Além de um costume em EV deslocamento Além de ter muitas outras funções Além de tirar belas fotos noturnas E trilhas leves com longo tempo de exposição de até 30 segundos Além de ter várias outras muitas características muito boas Só que muito difíceis Muita gente não vai entender Então eu posso até parar por aqui Pois há muitos recursos mesmo Você não tem noção Baixe o aplicativo aqui e você não vai se arrepender O terceiro aplicativo é o câmera MX O câmera MX é para você fazer fotos e vídeos possíveis e melhores Além dele aumentar a resolução de vídeo do seu celular Por exemplo, se o meu celular faz vídeos a 720p O câmera MX consegue fazer com até 1080p Ele tem a resolução total em todas as proporções Com a qualidade JPEG personalizada Vem de trimming sem perda de qualidade Você pode ativar o flash do visor para a câmera frontal Pausar a gravação de vídeo Descobrir a grade da câmera tiratória E muitos recursos mais Criando, editando e gerenciando tudo com o aplicativo Nem sem repensar complexo, menos cliques E mais espaço de armazenamento livre Você também pode ver suas fotos E ver com toques simples Transformando-os em GIFs Ou até girando o tempo em até 3 segundos Antes do tiro Atravando os momentos mais bonitos Com fotos separadas Bom pessoal, esse é o meu vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu gostei embaixo Compartilhe o vídeo para que todo mundo possa saber E também se inscreva no canal E favorite o vídeo, beleza? Até a próxima E muito obrigado E aí E aí E aí Obrigado.